Música Estamos de volta com mais uma edição do programa que reúne tudo que é de interesse do produtor transmitido através do portal mercado do cacau.com.br e hoje eu converso por telefone com o pesquisador da Unicamp, Gonçalo Guimarães ele há cerca de 10 anos coordena um projeto de estudo sobre a vassoura de bruxa doença que há mais de duas décadas atingiu aqui a região sul da Bahia mas que até hoje não foi controlada. Gonçalo, seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado Gonçalo, você e sua equipe descobriam um ponto vulnerável no metabolismo do fungo da vassoura de bruxa explica melhor pra gente como funciona isso Quando a gente começou o projeto Genome 2000, um dos nossos objetivos, ou nosso objetivo principal era entender a biologia do fungo porque nós compreendíamos que sem a compreensão da biologia desse fungo só na base da tentativa e erro das moléculas até então existentes no mercado haveria uma chance muito grande de nós não conseguirmos encontrar a solução efetiva a solução química efetiva pra doença que foi o que realmente acontece, né? Nós não temos Então, nós começamos a estudar o fungo e nós descobrimos o seguinte Primeiro, o fungo ele tem duas fases a chamada fase biotrófica que é a que gera aquela vassoura verde, né? Sim Aquela hipertrofia, aquele sintoma característico E tem a fase necrotrófica que é aquela parte apodrecida que dá o nome à doença, né? De vassoura de bruxa, aquele ramo seco E nessas duas fases o fungo é muito diferente, né? São quase como duas personalidades diferentes O interessante é que nós descobrimos que na primeira fase da doença o fungo ou a planta, pra tentar se defender, lança uma enorme quantidade de um gás chamado óxido nítrico e esse gás tem como propriedade, como capacidade de inibir a respiração do fungo, né? Ele é um bloqueador de respiração Entre as várias atividades, um bloqueador de respiração Existe um fungicida muito importante na agricultura da classe das estrobilulinas essa é o nome da molécula que ele faz a mesma coisa ele inibe a respiração de fungo E a gente sabe que essas estrobilulinas ele não é efetivo contra a vassoura de bruxa Ora, se a planta quando atacada inibe a respiração do fungo e esse fungicida faz a mesma coisa e nenhum dos dois é efetivo contra a doença a explicação é que o fungo deve ter um escape a isso Essa descoberta vem mostrar o real motivo dos fungicidas atualmente utilizados não combaterem o fungo da vassoura de bruxa? Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte não existem fungicidas específicos desenvolvidos para países tropicais O que nós fazemos com os fungos tropicais com esses fungos que atacam plantas como o cacau algumas das culturas importantes para países tropicais são todos fungicidas adaptados quer dizer em países temperados onde você tem trigo plantas importantes do ponto de vista comercial foram desenvolvidos fungicidas e essas fungicidas a gente testa no Brasil testa em países tropicais para ver se funciona A gente viu no caso da vassoura de bruxa que nenhum fungicida comercial que funciona para uma série de culturas funciona para o fungo da vassoura e essa é a razão principal da gente não ter um controle efetivo e da tragédia que nós verificamos no sul da Bahia E como funciona na prática o metabolismo deste fungo? Eu penso sempre em uma analogia que é um lutador de dois pescoços um lutador fraco mas que tem dois pescoços pega um lutador forte na analogia comparando a planta de cacau e o lutador forte só enxerga um dos pescoços que é o pescoço principal vai lá, aperta o pescoço do lutador fraco e o lutador fraco não morre o lutador forte aperta tanto e chega a ficar cansado como a planta a planta tenta tanto atacar o fungo através dessa tentativa de inibir a respiração que a própria planta acaba se esgotando no processo só que o fungo ele tem um segundo pescoço e foi justamente o nosso trabalho o de descobrir esse segundo pescoço que se você não inibir esse segundo pescoço a respiração efetiva do fungo não para então o que nós descobrimos foi a existência desse segundo pescoço e principalmente nós conseguimos em laboratório drogas que quando você adiciona ao fungo em combinação com essas estrovirulinas que eu expliquei anteriormente que bloqueia a respiração principal a gente mata o fungo da vassoura de bruxa a partir de agora qual o caminho que você e a sua equipe da Unicamp deverá seguir com as pesquisas começamos agora ou melhor já já tem alguma coisa como dois ou três meses o trabalho com uma empresa com uma empresa de agroquímicos chamada IHARA a IHARA Brás e com essa empresa de agroquímicos nós estamos desenhando desenvolvendo novas moléculas novas moléculas essas sim moléculas específicas para doenças e eu acho que tem uma expectativa muito boa de um espaço relativamente curto de tempo que é difícil de precisar nós temos o desenvolvimento de moléculas específicas para a vassoura de bruxa para combater a doença mas que notícia boa será essa? você pode adiantar para a gente? eu vou te adiantar então uma coisa mas com cuidado para não gerar uma esperança falsa tá bom? nós estamos identificando que diversas que algumas moléculas que já estão presentes no mercado tá? cumprindo uma outra função tá? por exemplo uma molécula que é indutora de resistência ou ou é utilizada vou dar um exemplo bem distante é utilizada como inseticida vamos supor nós estamos avaliando bancos de moléculas e nós verificamos que algumas moléculas usadas com outros objetivos são muito próximas do ponto de vista estrutural a essas moléculas que nós identificamos como com potenciais sugestivos para a vassoura de bruxa então o primeiro desenvolvimento para que a gente consiga chegar rápido a uma solução é testar essas essas moléculas que são parecidas com as moléculas que nós sabemos que vão realmente ser capazes de inibir o fungo se esse sistema der certo se esse caminho der certo é possível que ainda esse ano se ele der certo nós tenhamos uma formulação capaz de ser testada contra o cacau nós estamos trabalhando muito forte nisso aí ao mesmo tempo que nós fazemos a nova molécula nós também queremos adaptar moléculas que foram desenvolvidas para outros objetivos mas que podem servir para o nosso propósito realmente é uma ótima notícia e todos aqui estão ansiosos para que isso aconteça nós esperamos também estamos muito satisfeitos com essa possibilidade de a partir do Brasil a partir de pesquisa feita por brasileiros com a inteligência nacional chegar a solução de problemas da complexidade que é a vassoura de bruxa e o nosso programa fica por aqui mas continue conosco participando envie comentários ou sugestões de matérias para tvmercado arroba mercadodocacau ponto com ponto BR uma feliz Páscoa